Olha, se eu não tivesse nessa cadeira de rodas, eu te pediria pra casar comigo. Casamento? Isso é sério? Não, não. Não, não é sério. Eu não ia pedir pra você casar comigo nessa situação? Não é porque não. Eu me sentiria muito feliz em ser essa mulher. Não brinque com isso, Maria. Eu não tô brincando. Você não tá falando isso por pena de mim? Não é pena que eu sou por você. Ô, filho. Oi, dona Amália. Oi. Tá na hora do almoço. Será que alguém aqui tá com fome? Maria, é que eu tava passando. Ah, o que é isso, Amália? Não precisa me dar nenhuma explicação, não. Tem certas coisas que a gente pesca no ar. Bom, acho que eu vou indo, então. Agora você vai me dar o prazer de experimentar o frango que eu trouxe pro Rafael. Ah, eu não sei. Vai, Amália. Fica. Tá, tá, tá. Tá, tá. Não deu tempo de fazer mistura. Hoje só tem arroz e feijão. Como assim não deu tempo, Alexandra? O que essas crianças vão comer? A mesma coisa que a gente. Ei, Guilherme, ninguém morre porque só come arroz e feijão, não. Você não faz nada o dia inteiro, né? Eu me mato de trabalhar justamente pra não faltar nada pra eles. Ei, Guilherme, não começa. Por favor. Amanhã eu compro um frango. Pronto, né? Aplicância. Escuta só o que eu fiquei sabendo. Pode parar que eu não tô afim de saber de fofoca, não. Mas essa vai te interessar. Alexandra. A Babi tá grávida. Sabe de quê? E caiu tudo. Bom dia, com licença. Bom dia, quer um táxi? Não, não, obrigado. Na verdade eu tô procurando uma pessoa. Ela mora aqui? Não, não, mora não. Mas talvez você tenha visto. Você passa muito tempo aqui? Faz tempo do que eu gostaria. Na verdade eu gostaria de estar andando com o táxi por aí. Mas... Olha só, vou te mostrar uma foto dela. Ó, essa loirinha aqui, ela tem mais ou menos 20 anos. Tá. É, eu vi, essa menina passou ontem por aqui. Ela disse que tava sem dinheiro, que ia andando até o centro. Ela foi naquela direção ali, ó. Ia longe? Mais ou menos umas 20 quadras. Quer que eu te leve? Tá. Vamos. Então vamos. O Caio não gosta da Babi. Não gosta, mas bem passou a noite com ela. Lembra daquela vez que sua mãe ficou preocupadíssima que o Caio dormiu fora de casa? E depois a gente ficou sabendo que a Babi e o Caio ficaram juntos. Mas é, a Babi tá grávida do Caio. Eu só quero ver a cara da sua mãe quando ela souber disso. Você não vai fazer fofoca, né? Eu tô falando sério, você não vai falar nada pra minha mãe, né, Alessandra? Oi, Bárbara. Oi. Tudo bem? Passeando por aqui? Trabalhando. Aproveitei pra te ver. Trabalhando com o seu jovem. É, eu tento, né? Mas às vezes demora pra eles continuarem em mim. Mas é você, você também demorou, hein? Você ainda tá atrás daquele tal de mercúrio? Tô, mas tá difícil porque quando eu pergunto por ele, as pessoas mudam de assunto. Tá tudo bem com você? Tá, tudo legal. Ah, eu falei com o doutor Adriano, ele me disse que te aconselhou a procurar o pai da criança. É verdade. E aí, Babi? O que você tá fazendo aqui? Vem pegar uma grana. É, Fernando, meu irmão, Caô, Geraldo, meu amigo meu. Opa, tudo bem, hein? Bom, Babi, eu já tava de saída. Põe a gente conversa, tá? Tchau. Mercúrio, a gente não tá com pressa. O samurai tá esperando a gente. Eu não tô com dinheiro aqui. Então vambora. Mercúrio? Quer dizer que você é o Mercúrio? Por quê? Não é que eu já ouvi falar muito de você. Dá pra gente bater um papo? E o que que é? Tô me ganha, hein? É, eu não sou da polícia, não. É que eu me interessei pelas coisas que eu ouvi falar de você. Dá pra gente conversar? Olha, eu não tô afim de conversar com ninguém, não, tá ligado? E vou te dar um aviso. É bom não se meter na vida dos outros, nem aonde você não é chamado, tá? Pode ser arriscado. Não, não, Paulo. Vambora, vai. Desculpa, Geraldo. Não te contei nada. Não, não, não. Tudo bem, Babi. Eu até entendo por que você mentiu. Eu só fico chateado por que você ainda não confia em mim. E eu pensei que você me considerasse um amigo. Se eu te considero meu amigo, aquele meu irmão... Não, eu só espero que, de agora em diante, você seja mais sincera comigo. Eu quero ajudar você, Babi. Eu quero ajudar você a se superar. Eu sei que você pode. Só não sei se você quer. Meu amor, vamos a festa. Eu acho que é muito esforço pra você. Melhor você descansar. Ainda mais depois do teu mal-estar. Ah, não inventa moda, Alberto. Eu só tive um desmaio, eu não tô morrendo. Débora, por favor. Ah, poxa, Alberto. A gente precisa se divertir. Depois ia ser péssimo deixar o Renato e o André esperando. Vamos, nem que seja um pouquinho, vai. Tá bom, mas a gente volta cedo, promete? Quando você quiser, meu amor. Eu agora vou tomar um banho pra eu ficar bem linda pra você. Oi? Você tá se sentindo bem? Não, não foi nada. Como não foi nada? Você tá pálida, tá gelada. Já falei que eu não tô sentindo nada. Bom, eu acho que eu já tô indo. Depois desconverso. Que seja logo, Amália. Tá bom. Escuta, você não gostaria de jantar comigo amanhã? Jantar? É. Eu quero cozinhar pra você. Ah, é? E o que você vai preparar? A minha especialidade. Eu acho que você vai gostar, hein? Eu tenho certeza. Então, até amanhã. Até amanhã. Filho, pegue a minha chave estrela lá dentro, por favor. Pode deixar, pai. Obrigado, obrigado, querido. Dani, o que você acha da Amália, hein? Ah, eu gosto dela. E você também, né? Ela é uma senhora muito amável, que tem ajudado muito o papai. E me diga uma coisa. O que você acha, se eu e ela... É... Se nós dois, assim... Legal, pai! Deixa o papinho. Alô? Oi, Diogo, tudo bem? É, eu sei. A Mariana falou mesmo, que tinha dado meu telefone pra você. É, a gente acabou de chegar do aeroporto. Cinema? Tá, tudo bem. A gente se encontra lá? Tá bom. Um beijo, tchau. Era o Diogo, né? Uhum. Agora eu vou ter que ir ao cinema com ele por sua causa. Mas o Diogo pode me ajudar a descobrir por que o Alberto se casou com a Débora, pilar. O que você se importa agora, Hugo? A Débora já se casou. Esquece essa menina. Eu não tô nem aí se ela se casou ou não se casou, pilar. Eu amo a Débora. Eu preciso descobrir se o Alberto gosta mesmo dela ou não. O que você acha que o Diogo vai saber disso? É, não sei, mas é a minha única possibilidade. Tá bom. Eu vou tentar descobrir. Aonde você está, Júlia? Aonde? Essa carne a dona Ramona mandou preparar para todos os anjos, mas mandou entregar para você. É, Ramona, essa aqui sabe servir uma mesa, hein? Não abre, tá assim que vai ter ciúmes. Não custa e vai pensar em vir aqui por sua causa, e não pela comida da Ramona. Hum, então isso significa que o meu trabalho tá saindo super bem, e que eu vou poder ficar mais um pouquinho, né? Ai, Júlia, fica aqui com a gente pra sempre. Boa tarde. Boa tarde. É, por acaso tem uma moça loira de olhos verdes, mais ou menos 20 anos, chamada Júlia, hospedada aí? Não, senhor. Aqui eu tenho dois rapazes e dois casais hospedados. Nenhuma moça. E tem quarto sobrando? Eu tenho um grande com banheiro, mas é o dobro do preço. Não, tá bom. Tudo bem? Me acompanha, por favor. Obrigada, Zé. Só que eu não posso ficar aqui. Ah, por que, Júlia? Porque eu tenho a minha família, os meus amigos, e eles tão me esperando. Eu não posso abandonar todo mundo. Também posso ser seu amigo? Zé, você já é meu amigo. E mesmo que eu não esteja aqui, a gente pode se corresponder. Os amigos nunca se esquecem. Ai, essa parada vai dar muita grana aí. Eles vão comprar mercadoria toda de uma vez. Não sei não, hein? E esses caras são de confiança? É, claro. Vão pagar a queixa aí. Nota sobre nota. E quando é que você vai dar a letra pro samurai? Logo, logo. Eu não contei nada ainda porque eu quero fazer uma surpresa. Vocês vão ver. O papai aqui vai ficar muito bem na fita. Júlia, sabeu que você conquistou o Zé? Ah, ele também me conquistou. Como você e a Ramona. Vocês imaginam... ...o tempo que quiseres. Sobretudo este lugar ajuda-te a esquecer da tristeza que tem em seu coração. Eu sabia que você está com uma carinha melhor? Ah, eu estou me sentindo melhor mesmo. E eu devo tudo isso a você. Não, por quê? Ah, porque você e a Ramona me receberam super bem. Mesmo sem me conhecer. Vocês me acolheram, me deram trabalho. E você ainda me deu seu carinho e a sua amizade. E eu não poderia fazer outra coisa, Nian. Você vê que eu estevo na gente. Chegaste de cá com os olhos cheios de tristeza, com o coração cheio de confusão. Qualquer um teria estendido a mão. Sim. Mas agora vamos parar de falar dessas coisas, senão eu vou acabar chorando. E eu tenho uma ideia melhor. Vamos tocar uma música. Vamos tocar uma música. Que esse seja o começo. O começo de algo novo. O começo de nós. E que muito em breve eu possa ouvir de você que o meu amor foi correspondido. E muito bem em que ponto nós estamos. Eu estou apaixonado por uma mulher maravilhosa. Que ainda não esqueceu. Outro homem. Mas vai esquecer. Vai esquecer, Fernando. E muito em breve eu vou ouvir de você que me ama. Você devia ter visto o que fizeram com o bar do meu amigo. Destruíram tudo, cara. Ah, se isso é comigo. E seu amigo não fez nada? Não colocou a polícia atrás dele? Mas claro. Ele deu queixa. A polícia. Ele teve que retirar a queixa e fechar o bico para não abutuar o paletão. Me deu uma vontade de matar esse tal de Mercúrio. Ele é o chefe da gangue. Mas deve ter as costas quentes porque ele é um bandido. Mas ninguém bota a mão nele, cara. Já está vendida para uns caras aí que eu conheço. E olha, grana na hora. Eu acho melhor a gente dar um tempo. Adiar um pouco a operação. Para não pegar uma polícia avisada. É até o menino que te passou para trás, hein? Já está no inferno. Ah. Bom, eu achava melhor a gente apressar tudo. Porque os caras estão precisando da mercadoria com urgência. E a Júlia ligou para o pai dela e disse que resolveu viajar. E toda uma delegacia preocupada com a jovem Cinderela. Mas isso é um absurdo. Será um favor pessoal, doutor Jorge, Celina? Guerra, o que foi? Eu estou te achando tão nervoso. Eu não sei, Celina. Você pode chamar isso de faro policial. Mas eu estou com a sensação de que alguma coisa vai acontecer. Nós trabalhamos numa delegacia. Aqui as coisas acontecem o tempo todo. Não, não é disso que eu estou falando. É sobre esse bando que rouba a carga. Está tudo muito quieto. Tudo muito calmo. Você teve alguma informação? Alguma denúncia anônima? Não. Mas eles vão agir de novo.